Deixa eu mostrar aqui que a Ana, ela que encontrou o dono dessa carteirinha que a gente falou semana passada. Você lembra, né, Neto? Que é uma pessoa perdeu com a primeira dose, ou seja, um documento importante que ele vai precisar ainda desse documento, né? E a Ana encontrou e mandou um recado pra nós. Vamos ouvir. Olá, bom dia, tudo bem? A Ana, a Poli que tá falando, passando pra agradecer vocês, tá? Pela divulgação que vocês fizeram ontem, conseguimos encontrar a pessoa, tá? Obrigada, viu? Deus abençoe vocês pela força e pelo carinho. Tenha um bom dia. Bom dia pra você também, muito obrigado, muito obrigado. Prestação de serviço, né? Papel de cidadania, você ajudou aí o proprietário a encontrar a carteirinha. Que bom, um abraço pra todos, viu? Tamo aqui pra ajudar, pra colaborar. Tchau.